Olá pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem? Eu sou Igor Silva e o nosso tema agora é Essa pessoa vai me procurar? Vamos descobrir, pessoal, se essa pessoa vai te procurar? Mentaliza a pessoa que você gosta e vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Gratidão a todos vocês, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que está compartilhando os vídeos Todo mundo que está participando dos grupos de WhatsApp Muito legal, pessoal, muito obrigado por vocês ajudarem o crescimento do canal Vamos ver se essa pessoa vai te procurar Mentaliza a energia da pessoa, traga a energia da pessoa pra cá E vamos descobrir juntinhos Se essa pessoa que você tem sentimentos vai te procurar, tá bom? Bom, quero agradecer a todo mundo mesmo em geral Por mais um ano, mais um ano no canal aqui Muito legal, gente Quero lembrar vocês da promoção Aonde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar consulta, tá? Fazendo e desfazendo os trabalhos, feitiços E especialidade na área amorosa também, tá bom? Bom, as três opções estão feitas Vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar Opção um, a pedrinha branca Opção dois, a pedrinha marrom Opção três, a pedrinha azul Faça a sua escolha Mentalize a opção que você mais se adaptar aí A que você mais sentir energia Eu vou dar uma pausa no vídeo Pro vídeo não ficar tão comprido, tá bom? Bom, afastei a opção três Afastei a opção dois Vamos na opção número um Eu vou dar pausa, não Você dê a pausa pra você fazer a sua escolha, tá bom? Vamos lá, pra quem escolheu a pedrinha branca, gente A opção número um Se essa pessoa vai te procurar Mentalize essa pessoa que você tem sentimentos Traga a energia dela pra cá E vamos descobrir se essa pessoa Vai te procurar Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja É, o canal da coruja Quero mandar alô pro pessoal do Maranhão Pessoal do Pernambuco Florianópolis Santa Catarina Lomenal Pessoal participando em peso do canal Pessoal de Portugal Bom, pra quem escolheu a opção número um Se essa pessoa vai te procurar Vejo que sim, gente Essa pessoa vai te procurar, tá? É uma pessoa que ela Vai conseguir construir Tudo na vida dela diferente E ela está com o coração curado, tá? E tem muito amor por você Por isso eu digo que essa pessoa Vai te procurar sim, tá? Essa pessoa te procura Porque hoje Hoje ela sabe que tem amor por você A flecha do cupido Pegou essa pessoa Entenda Essa pessoa está com sentimento por você Ela vai te mandar uma mensagem de longe Ela não está com você no momento Muitas pessoas que escolheram essa opção Estão separadas Afastadas, tá? Essa pessoa está com muita confiança Que vai realmente resolver tudo na vida dela, tá, gente? E ela está com um ponto de vista diferente Ela sabe que te ama Longe de você ela fica mal É uma pessoa que não sabe o que faz Quando está longe de você Por isso que eu falo pra você Que essa pessoa está com o coração partido longe de você E tem medo de te perder E sabe que tem que tomar uma decisão Para que ela possa voltar pra sua vida, tá? Eu vejo que essa pessoa vai se doar Vai se dedicar Vai começar um trabalho Pra poder voltar pra sua vida Vai trabalhar nessa situação Pra poder voltar pra sua vida Pra ter um início Um reinício Essa pessoa está com uma energia De superar qualquer obstáculo Pra ter você na vida dela novamente, tá? É uma pessoa que quer um reinício Uma reconciliação com o amor Com muito carinho Com muito desejo, tá? Por isso eu digo pra você Que essa pessoa tem desejo por você E são desejos reais, tá? Essa pessoa É uma pessoa que quer ter triunfo com você E vejo ela conseguindo isso Porque o momento é muito favorável Pra você realmente renovar a sua energia É um novo início na sua vida No início dessa pessoa Junto com essa pessoa E juntos vocês vão achar um caminho Para poder ser seguido, tá? Por quê? Porque aqui houve uma separação, tá? Pra maioria das pessoas Que escolheram essa opção E aqui vai haver Uma reconciliação entre vocês Por quê? Eu vejo essa pessoa Querendo concretizar Uma família ao seu lado Essa pessoa Ela vai te fazer um convite De um relacionamento mais sério Seja noivado Namoro Casamento Morar junto Aqui vai haver um convite Pra maioria das pessoas, tá bom? Não combinou com a sua energia Porque são muitas pessoas Por isso a importância De fazer uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, fazemos trabalhos E feitiços de especialidade Na área amorosa, tá? Promoção por tempo limitado Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta é via gravação De áudio pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar consulta Quero agradecer a todo mundo Que tá se inscrevendo no canal E ativando o sininho E deixando seu like Opção 2 A pedrinha marrom Se essa pessoa Vai te procurar Mentaliza aí, pessoal Vamos ver se essa pessoa Vai te procurar Será que vai? Canal Enigma do Oriente, hein? Eu sou Igor Silva Essa pessoa vai te procurar Pra você que escolheu Opção número 2 Essa pessoa vai te procurar Gente, a pessoa Ela está realmente Querendo uma mudança Na vida dela Ela está realmente Querendo Contemplar esse amor Que ela sente por você, tá? Aqui existe amor Desejo e ela quer Se comunicar com você Pra renovar as coisas Você está dia e noite No pensamento dessa pessoa Vejo ela te mandando Uma notícia Uma mensagem Movida pelo desejo E não demora Vai haver uma comunicação De uma notícia Inesperada Que vai te deixar Muito feliz Essa notícia Vai ter a ver Com uma reconciliação Uma estrutura Uma estabilidade Pra vocês Por quê? Essa pessoa descobriu Que você é o amor Na vida dela Ela descobriu Que tem sentimento Por você E ela vai te propor Um compromisso Movida por esse amor Aqui é uma reconciliação Não tem outra, pessoal Aqui essa pessoa Quer se reconciliar Com você Por quê? Houve um término Houve uma finalização Essa pessoa realmente Descobriu Que te ama E esse sentimento Só cresce, tá? E vejo você Celebrando com essa pessoa Esse relacionamento Essa pessoa Estava insegura Só que agora Eu vejo que ela parou Pensou com clareza E por isso Vai deixar essa paixão Esse amor florescer, tá? Pra muitas pessoas Aqui, pessoal Essa pessoa Pode estar saindo De uma relação aí, tá? Pode ter sido um triângulo Porém Essa pessoa está sozinha E vai te dar uma oportunidade Pra quem não é triângulo Essa pessoa vai se envolver Emocionalmente com você De uma forma mais ampla Mais séria, tá? Parabéns pra quem Pensou numa pessoa Se ela vai te procurar Aqui É certo ela te procurar É uma nova energia É um novo ciclo Iniciando aqui Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e fazemos trabalhos Feitiços E especialidade na área amorosa Tem uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta é ver a gravação De áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar consulta Tá, pessoal? Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva no canal Opção 3 A pedrinha azul, gente Se essa pessoa Vai te procurar Canal Enigma do Oriente É o canal Que mais cresce Aqui vai haver procura Rápida, tá, gente? A pessoa estava parada Mas a pessoa vai te procurar Canal Enigma do Oriente Opção 3 Se vai haver procura Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva no canal Vamos que vamos, hein, pessoal? Igor Silva Essa pessoa vai me procurar Gente Vai te mandar notícias Vai querer mudar Essa situação Mas é uma coisa lenta Mas vai ter um reviravolta Nessa situação Se a pessoa vai te procurar Ela vai ofertar o amor dela Vai dizer o que ela sente Ela vai se abrir pra você Só que essa pessoa É uma pessoa que age com cautela Ela só age com segurança, tá bom? Por isso que é uma pessoa Tão parada Uma pessoa tão Tão devagar, tá? Mas eu vejo aqui Que essa pessoa vai te mandar notícia Vai querer conversar com você Pra botar as coisas Em pratos limpos, tá, gente? Essa pessoa está afastada com você Sentindo amor com você É uma pessoa Que ela não perdeu a esperança E vai trabalhar Pra poder Realmente voltar pra sua vida Vejo que essa pessoa Vai querer conversar com você Você é exterminário Houve um afastamento, tá? Mas realmente Eu acredito que Essa pessoa e você Tem uma ligação muito forte Sai muita carta de racionalidade aqui Por isso eu vejo que essa pessoa Ela vai realmente Se dar uma oportunidade Pra vocês poderem sim Ter esse amor Mas é uma pessoa Que ela vai precisar Que você entenda Que ela está saindo De um arrependimento Que ela está querendo Se corrigir Então vai depender muito De você Se você vai aceitar O perdão Que essa pessoa Vai te dar, tá? Que essa pessoa Vai te dar não Vai te pedir, desculpa Essa pessoa vai te pedir perdão Movida por esse amor, tá? Aí cabe a você Decidir ou não Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Deixe o seu like Se inscreva no canal